2020 está chegando e a 33ª Expo Agro também. E dessa vez a festa promete muitas emoções. Estamos aqui com o Edson Bavarez, com um dos organizadores. Edson, fala um pouquinho pra mim o que a comissão organizadora está preparando pro município de Rolim de Moura e região pra essa 33ª Expo Agro. Quando a gente fez a festa esse ano, a gente fez uma festa modesta e a gente explicou pro povo que a gente estava resgatando o Parque de Exposição. Tinha dívidas, muito bagunçado, tudo quebrado dentro. A gente conseguiu reformar, pagar as contas e prometemos uma grande festa pra 2020. E hoje foi o lançamento oficial da 33ª Expo Agro 2020. São quatro shows, três musicais e um de moto, freestyle, que é o Joaninha, que é conhecido mundialmente. Abertura na quarta-feira com o show do Mato Grosso e Matias. Na sexta-feira, Henrique e Diego. E no sábado, encerrando a parte artística com o Klebe e Cauã. Então, a gente preparou, a gente prometeu e está aí a festa lançada oficialmente na data de hoje. Os passaportes estarão à venda a partir de fevereiro, em oito parcelas, no valor de R$ 130,00. A gente está planejando um lançamento oficial do dia de lançar os passaportes, uma promoção. Então, vai ter novidade aí no começo de fevereiro de preços. É o que a gente pede para a população. A população pediu uma grande festa, a gente fez. Agora, a gente precisa que a população compre os passaportes para ajudar a gente a pagar a festa. Porque, senão, fica inviável para a gente fazer uma festa do tamanho que Rolim de Moura merece. Para quem comprar o passaporte, irá ser feito um sorteio de um carro e uma moto. Quem comprar o passaporte já vai ganhar a cartela e vai concorrer a um carro na quinta-feira e uma moto no domingo. Rolim de Moura